Fala galera, aqui é o professor Franz Isoton, professor de química, e a gente está em uma função inorgânica para ficar fera nela, tá? Chamada base ou hidróxido, certo? As bases são os hidróxidos. São quatro funções de maior tamanho quando se fala em inorgânica, né? Os ácidos, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. A gente está rumo a eles, tá? Mas agora a segunda função, base, pessoal. E a função base, então, ela depende, tá? Depende da tabela periódica, de um conhecimento de tipo de ligação, então é legal a gente ver isso, tá? Com calma. É uma função muito menor. Se pegar o grupo dos astros, é um grupo muito, muito mais diverso, tá? Tem mais regras para você dar nome, para você montar, né? Então tem muito mais mão de obra lá. Já nas bases a coisa é diferente, tá? Então não vacila aqui, porque não é difícil, mas alguma coisa tem que estar perto, uma ferramenta, que é a tabela periódica, tá? Para você fazer algumas classificações, você precisa ter a tabela e eu vou, então, te orientar como fazer isso, perfeito? Ó, essa aula específica de classificação. Franz, em que itens? Vem, vem que eu vou te mostrar, tá? Primeira coisa, quanto ao número de hidroxilas, tá? Lá nos ácidos, nós tínhamos um problema, um grave, um problema grave, tá? Que era assim, tem ácidos que tem três hidrogênios, mas só libera um, um. Aí eram exceções, tem três, mas só libera um. Ele era um monoácido, né? Tem ácidos que tem três hidrogênios, mas só libera dois. Engana a galera, tá? Porque ele é um diácido. Então esse problema, olha que legal, ele não acontece, tá? Nas bases, não temos isso aqui. Se a base tem uma hidroxila, ela libera uma. Se ela tem duas, ela libera duas. E daí, por diante. Maravilha, né? Então, por exemplo, as monobases. Agora, você já sabe, são bases que tem e liberam uma única hidroxila em meio aquoso. Pronto, por exemplo, NaOH. A famosa soda cáustica, né? Essa base, então, pessoal, ela tem uma hidroxila e libera essa única hidroxila. Maravilha, maravilha, né? Uma de base, tá? Uma de base. Então, uma de base, ela vai liberar dois íons OH- em meio aquoso. É, tem dois e libera dois. O hidroxilo de cálcio, a famosa cal apagada, cal hidratada, tá? Ali, ó, duas hidroxilas. Maravilha, né? Então, eu já sei que vai liberar. Que bom não ter exceção à regra, tá? Então, não vamos complicar aquilo que não precisa complicar. Tribase, ela vai, então, aqui liberar três hidroxilas, ok? Ela tem três. O hidroxilo de alumínio é assim. Temos as tetrabases, perfeito? Essas figuras, então, elas têm e liberam quatro hidroxilas. Por exemplo, o hidróxido plumbico, tá? Ó, então, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, de alumínio, hidróxido de chumbo, quatro. Essas figuras têm uma, duas, três, quatro hidroxilas. Monoditri tetrabase, viu? Sem problema algum, então, ali, né? Pra você encontrar a classificação, fechou? Olha, e é uma coisinha tão bobinha, só que na hora de você fazer uma reação química de neutralização, isso vai te importar, isso vai importar. Fechou legal, né? Quanto à solubilidade? Pessoal, esse item não existiu nos ácidos, tá? Por que que não existiu? Sabe por quê? Porque todo ácido é solúvel. Francis, aonde? Em água. Isso aqui é quanto à solubilidade? Em água, tá? Então, a gente não vai abrir um item lá nos ácidos assim, ó, quanto à solubilidade? Solúveis, todos. Não faria sentido, né? Então, os ácidos, eles são solúveis em água, ok? Claro, tem alguns inorgânicos, tem alguns orgânicos que não são, mas ácidos inorgânicos são solúveis. Base, depende, tá? Depende do quê? Depende, pessoal, tá? Da família do cátion. Olha só, agora pegou, tá? Tabela periódica na mão, pertinho ali, tá? Da família do cátion. Repare. Então, a base pra ser solúvel, solúvel, ela vai ter que ter, então, ali, o cátion da família 1A ou amônio. Quando se fala em cátion, por exemplo, eu tô falando desse elemento aqui, ó, à tua esquerda, perfeito? Ó, o cátion vai ter que ser da família 1A. Ou então, né, ele tem que ser o amônio. Cuidado, pessoal, não é amônia, é amônio. Uma letrinha que muda a história, né? Então, o cátion tem que ser da família 1A. Por exemplo, hidróxido de lítio, de sódio, de potássio, de rubídeo, césio, frâncio, essa galera aí é solúvel, perfeito? E o hidróxido de amônio, tá? Solúvel, então. Maravilha. Aí as bases podem ser pouco solúveis. Lá daí, o cátion vai ter que ser da família 2A, perfeito? E você vê que eu tô pegando aqui, ó, o hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. Cálcio e bário pertencem à família 2A, a chamada família dos metais alcalinos terrosos, tá bom? Bom, mas nós temos um problema. Porque nessa família tem cara que tá lá, mas não, a base não é pouco solúvel. Ela é insolúvel. Quem são eles? Berílio e magnésio. Se você olhar pra tabela periódica, você vai ter, então, ali berílio, magnésio, ok? Cálcio, bário, enfim, né? Você vai ter essa ordem ali. Bom, o berílio e o magnésio, os dois primeiros, tá? Eles tornam as bases insolúveis, certo? Quer um macete? Eu tenho um macete pra te dar. Então é assim, 1A, solúveis. Ótimo, maravilha, né? Regra. 2A, ok? Pouco solúveis, exceto bela magrela. Bela magrela, ok? Berílio e magnésio. Então, com esses dois metais, as bases são insolúveis e elas vêm pra cá, pras bases insolúveis, aonde eu vou ter o quê? Um cátion da família, bom, aí de qualquer outra família, tá? No caso, eu vou ter ali família 3, 4, grupo B e o berílio e o magnésio, perfeito? Então, vamos lá? 1A, as bases, elas são solúveis. 2A, pouco, exceto bela magrela, boa, tá? E aí, ó, as demais são insolúveis. Família 3, família 4, grupo B. Dá até pra você parar e pensar assim, ó, peraí, mas da 3, da 4 do grupo B são insolúveis? A grande maioria das bases é insolúvel, né? Só a coluninha 1A é solúvel, a 2A e nem toda é pouco, né? E toda essa galera é de base insolúvel. Pegou? 1A solúvel, 2A pouco solúvel, ok? Exceto bela magrela e aí o resto é base insolúvel. Não esquecer essa figurinha aqui, ó, o amônio, tá? O amônio é um grupo e aonde ele tá, a base é solúvel. Quer notar uma coisa interessante? Ela é a única base volátil, tá? Que existe pra gente. A única base volátil. Eu não vou abrir o item voláteis, tá? Pra dar um exemplo. Então, é a única base volátil. Pega ali, anota pra você ter isso por perto. Tá. Quanto à solubilidade, né? Vimos quanto ao número de droxilas, agora quanto à solubilidade. Vamos ver mais um itemzinho que vai deixar, tá? E outra coisa, esse novo item tá ligado a esse. Vem comigo. Pessoal, quanto à força esse item tinha nos astos e também tem nas bases, tá? Só que ele tá alincado à solubilidade. Pensa comigo. Se uma base é insolúvel, não se mistura com água, ela não se mistura e não dissocia. Então, ela não apresenta força alguma. Ela é fraca, tá? Já se a base, ela é solúvel em água, é o primeiro passo pra ela daí ser dissociada ali, né? Não tô dizendo que isso seja uma regra, né? Mas tem essa tendência, sim, acontecendo. Vem comigo, ó. Pra base ser forte, pra base ser forte, ela no mínimo tem que ser solúvel em água, tá? Então, temos ali as bases, né? Onde o cátion é da família 1 e da família 2. Temos aqui, por exemplo, o sódio presente na família 1, o cálcio presente na família 2. Uma base, então, solúvel e pouco solúvel e elas são fortes, tá? Elas são fortes, beleza? Francis, toda a família 1A? Sim. Toda 2A? Não. Lembra aqui, bela magrela, são bases fracas, tá? Então, vamos lá. As fracas, pessoal, que são lá aquelas que eu te falei, insolúveis, tá? Olha só, as fracas são essas figuras aqui. Quando o cátion for das famílias 3, 4, grupo B e o bela magrela, né? Aqui, ó, berilho e magnésio. Então, a grande maioria das bases, tá? A maioria é fraca, perfeito? Então, você vai ter essas familhinhas aqui, tá? Gerenciando, na verdade, a questão de força. 1A e 2A, forte, exceto bela magrela, tá? Todo o resto é base fraca. Francis, eu não tô vendo aqui o hidróxido de amônio, tá? Onde é que ele fica? Bom, apesar de ser solúvel, apesar de ser solúvel, o hidróxido de amônio, ele vai se enquadrar aqui, tá? Nessa galera, então. Perfeito? É a única base que foge essa linha de pensamento, quer ver? Vamos recapitular. As solúveis são fortes, as insolúveis são fracas, né? E quem, na verdade, atravessa essa linha, tá? É essa figura aqui, hidróxido de amônio, tá bom? É uma base, então, solúvel, porém, ela é fraca. Galera, praticar um pouquinho? Vem comigo, então, tá? Vamos lá. Praticando um pouquinho tudo isso que você viu, temos aqui uma questão ótima, tá? Ela fala assim, com relação às bases relacionadas, então, ali, tá? A seguir, a senhora que for o correto, temos, pessoal, hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica, o hidróxido de amônio, ok? O hidróxido de magnésio, que está presente no leite de magnésia, muito bem. E aqui o hidróxido cuprico, hidróxido de cobre 2, tá? Agora vem, né? 0,1. É uma base de metal alcalino considerada forte, tá? 1 é uma base de metal alcalino considerada forte. Vamos conferir? Vem comigo, tá? Então, aqui, em 1, pessoal, eu tenho uma base de metal alcalino. O sódio é um metal alcalino. Ah, olha só do que eu estou dependendo. Do conhecimento de tabela periódica. Se eu não sei os nomes de famílias, eu erro. Uma questão sobre bases. Você vê como as coisas estão interligadas, né? Então, sim, tá? Considerada forte. Pô, se o sódio pertence à família 1A, sim, essa minha base, ela é forte. Ela é. 3 e 4 são de bases. Vem comigo, ó. 3 tem 2 droxelas e a 4 tem 2 droxelas. Ah, Francis, mas será que não é uma exceção à regra? Tem 2 monobases. Lembra que não tem exceção? Quanto a esse item, não tem exceção à regra, não, né? Então, se tem 2 droxelas, libera as 2, tá? Então, vamos lá. Ó, você vai ter aqui uma base, sim, de um metal alcalino e ela é forte. E 3 e 4 são de bases. Tá indo bem. 1 e 2 são denominadas de monobases. 1 e 2, a primeira tem aqui uma droxela, monobase. E a segunda também. Esse 4, cuidado, não vá confundir, não vá inventar valores e ver valores, a gente não tem. Esse 4 é do grupo amônio e ela tem só uma droxela. Ela é uma monobase. Então, sim, 1 e 2 são monobases. A equação MgOH2, fornecendo, dissociando, liberando magnésio mais 2 e duas droxelas, representa corretamente a dissociação da base 3. Base 3. Pessoal, você acha que tá correta essa dissociação, então? Ó, temos magnésio e a carga é mais 2, perfeito, família 2A. E é uma de base, liberou duas droxelas e a carguinha é menos 1. Eu procurei conferir cada ponto, cada detalhe, pra não ter erro, tá? Então, tá certa essa dissociação. Então, você vê que saber sobre bases, tá? Pode não ser suficiente se eu não lembro tabela periódica, se eu não lembro um pouquinho de ligações químicas, deve saber que as bases, elas são, então, ali, iônicas, tá? Então, pô, tem muita matéria passada envolvida, né? É um efeito cumulativo que a química tem, perfeito? Muito bem. Galera, uma outra questão, pra praticar um pouco mais, pra ir mais além, tá? Pode ser essa aqui, ó. Ela fala assim, o sangue de diabo, calma, que não tem nada aqui, tá? De agressivo, fala assim, é um líquido vermelho que logo se descora ao ser aspergido sobre um tecido branco, né? Não sei se você já brincou disso, pessoal. Eu de ir na farmácia comprar amoníaco, por exemplo, né? Você compra fenolftaleína, que também tá presente em alguns laxantes, né? Por exemplo, lactopurga e tal. E aí você macera, tá? Esse laxante, você coloca, então, ali, amônia e coloca álcool, tá? Dá uma cor de sangue. Joga num tecido, ó, sacou? Ela desaparece em minutos, tá? Por quê? Vamos ver o que acontece. Muito bem. Para preparar, então, adiciona-se hidróxido de amônio em água, contendo algumas gotas de fenolftaleína, ou se tira de um laxante, por exemplo, tá? A cor desaparece por quê? O tecido branco reage com a solução formando ácido amoníaco, pessoal. É só ter uma coisa aqui, não existe ácido amoníaco, tá? O tecido não vai reagir com quem tá ali. Tem uma coisa aqui, eu falei durante a aula, que vai matar essa questão. A fenolftalina evapora. Não, pessoal. A fenolftalina, ela é um sólido esbranquiçado, enfim, de peso molecular muito grande, ela não é volátil. A fenolftalina reage rapidamente com o NOH? Bom, pessoal. Quando os dois aqui, na verdade, entram em contato, você tem a cor vermelha, perfeito? Mas ele perguntou o seguinte. A cor desaparece. Não porque fica vermelho, e sim porque desaparece. O NH3 logo evapora. Pessoal, então o que acontece, tá? Esse hidróxido de amônio que você tá vendo aqui, eu falei pra vocês durante a aula que é a única base volátil que tem. Então, na hora que eu faço a mistura e jogo em alguém, jogo numa roupa, enfim, tá? Quem é volátil é o hidróxido de amônio. Então, eu vou ter amônia indo embora, tá? A minha base, ela vai embora e fica ali o indicador. E fica a água. E é a base que dava a cor junto com o indicador. Se alguém vai embora, só que eu não posso, com essa roupa, chegar em casa e lavar com sabão, porque o sabão é básico. Aí a cor volta a aparecer. Aí o certo é uma passadinha de água, corrente, beleza, tirou o excesso e tá tudo certo. Então, a resposta certa é a seguinte, né? Você vai ter a amônia evaporando. Nós temos uma única base volátil, tá? Que é essa figura aqui, perfeito? Então, ela acaba se decompondo ali em amônia, tá? Deixando a água lá na solução e seguindo a vida dela. Pegou? Então, são detalhes, pessoal, que a gente não pega, às vezes, numa função pequena que nem as bases e depois, né, toma aí um toco da questão. Ficou? Agora é o seguinte, pessoal. A gente vai pegar os ácidos, vai pegar as bases e daqui a pouco fazer reações de neutralização. Por isso que é bom agora pegar e praticar. Dá-lhe aí, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.